Olá você do Signo Diário, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Hoje trazendo aqui para vocês a leitura da Café Amancia, a leitura da Borra do Café para esse mês de maio de 2020. Vamos ver aí quais são os conselhos, avisos e previsões para esse mês de maio para vocês do Signo Diário. Vamos lá, vamos começar então aqui com a nossa xícara, olha só, como sempre limpinha, né? E vamos colocar o café na xícara, tá ok? Enquanto eu coloco aqui o café na xícara, você do Signo Diário vai mentalizando em positividades para que esse mês de maio seja um mês excelente para vocês, tá bom? Vamos lá. Vale lembrar que essa é uma leitura geral para várias energias, pode ser que o que sai aqui não bata com o seu momento atual. Eu recomendo sempre que você dê uma olhada nos outros vídeos também, em especial no seu signo ascendente e no seu signo lunar. Se você não sabe qual o seu signo ascendente e o seu signo lunar, aqui na descrição do vídeo tem um linkzinho lá onde eu ensino para você a fazer o seu mapa astral, tá? De forma fácil, simples e saber então qual o seu signo ascendente e o seu signo lunar, tá certo? Confere lá. E você que está chegando no nosso canal agora e ainda não conhecia nosso canal, aproveita e já se inscreve no nosso canal, gente. Se inscreve no nosso canal, porque a sua inscrição é muito importante para que a gente possa continuar cada vez mais e mais trazendo leituras, vídeos com simpatia, horóscopo, tá bom? Então é muito importante. Também deixe o seu like para ajudar que esse vídeo chegue a mais e mais arianos, arianas, né? E traga essas mensagens aqui, tá bom? Então, gente, vamos lá. Meu muito obrigado, gratidão imensa a vocês que estão aqui presentes nesse vídeo de hoje, tá bom? E vamos fazer aqui a nossa leitura. Vamos lá, vamos ver o que foi que se formou aqui na nossa xícara. Vamos lá. Pessoal do signo diárias, tá aqui. Tá aqui então, olha só. Beleza. Vamos ver aqui então o que nós temos aqui para o mês de maio para você do signo diárias. Bom, os arianos, olha, esse mês de maio tem muitas decisões. Eu vejo vocês aqui tomando muitas decisões. E essas decisões que vocês vão tomar aqui, elas, de alguma forma, elas são decisões importantes para uma vitória. Para um momento, para você passar um momento, superar um momento, né? Trazer para você força, ânimo para vencer, tá certo? Então, a decisão, as decisões que vocês estarão tomando nesse mês de maio, de certa forma, vai impactar em alguns objetivos, em alguns resultados positivos acerca da sua vida, tá certo? Pode ser coisas relacionadas ao amor, né? Você tomando a decisão, por exemplo, um exemplo, uma decisão de ficar com uma pessoa, tá bom? De ficar com uma pessoa, veja aqui como se fosse um casal em pé, um lado do outro, tá bom? Pode ser que seja uma decisão de unir forças com outra pessoa, tá bom? Então, no geral, são várias decisões que vocês vão tomar aqui, tá? É um geral, né? Bem amplo. Cada pessoa tem a sua energia, a sua força, mas, como eu digo, é um geral que traz momentos de decisão. E não vejo vocês tristes, não. Eu vejo vocês alegres, de alguma forma, em tomar essas decisões. Não são aquelas decisões que deixam você pra baixo, não são decisões que atrapalham. Pelo contrário, são decisões positivas, tá bom? Pra o progresso, pra melhoria. Bom, esse mês de maio eu vejo muitos de vocês aí muito, muito, muito apegados ao dinheiro, a questões materiais, ao materialismo. Vocês, esse mês de maio, vão estar bem materialistas, tá? Vão estar bem mais, assim, focados no materialismo. Toma cuidado, vai com calma, com relação, principalmente, à parte material, tá bom? Não vá com sede ao pote. É muito importante também, tá? Eu vejo esse mês de maio sendo um mês onde muitos de vocês vão estar comemorando alguma vitória, tá? Depois de ter passado aqui um período de dificuldade, mas vocês vão estar alegres, de alguma forma. Talvez pelaquela decisão lá no início, né? Que eu vi ali. Mas, em si, é um momento, é um mês onde traz um momento de vitória, de alegria, de festividade. Vocês, de alguma forma, aí, alegres, tá bom? Então, como o quê? Como se vocês tivessem superado algo, né? Como se vocês tivessem conseguido levantar, se levantar, né? Batalharam muito, muito mesmo e estão alegres, felizes com algum resultado, com alguma decisão, com alguma questão aí, tá bom? Bom, gente, esse mês de maio é muito importante vocês também terem bastante cuidado aqui com roubos, tá bom? Roubos, eu vejo aqui questões relacionadas a roubo. É muito importante você tomar um cuidado especial nesse mês de maio com roubos. Bom, eu vejo aqui algumas pessoas tristes, preocupadas com algumas questões da vida, do dia a dia, das questões amplas do dia a dia, tá? Isso, de alguma forma, tá? Fazendo com que o caminho de vocês seja bloqueado. Só que esse bloqueio, né, esse retrocesso, esse bloqueio, ele acontece mais por questões sentimentais mesmo. Por tristeza, por dores, por algumas questões aí de sentimentos, tá bom? Então, um caminho que vocês podiam estar seguindo pode estar sendo atrapalhado por algum sentimento. De tristeza, de raiva também, tá certo? Vamos se policiar em alguns sentimentos aí nesse mês de maio. Vamos evitar comparações, tá bom? É muito importante vocês evitarem comparações. Evitarem ser comparados, se compararem com outras pessoas. Ou até mesmo outras pessoas compararem você com outras pessoas, tá bom? É importante aí. Vamos ver aqui o que nós temos aqui mais. Bom, é um mês onde vocês vão estar mais focados em estudo, em aprendizado, tá? Na parte sentimental, eu vejo muitos casais aí, né, unidos. Fortalecendo a união nesse mês de maio, tá? Como eu havia mencionado aqui, é um mês onde tem que estudar. É um mês de dedicação, de esforço. Bom, além do mais, gente, é um mês onde muitos de vocês vão estar saindo de algum... Algum momento difícil, né, isso com a tomada das decisões. Voltando aqui pro iniciozinho, né, é muito importante as tomadas de decisões esse mês de maio. Por isso, eu volto a reforçar aqui pra vocês. Tudo que for de tomada de decisão, que te trazer felicidade, que te trazer, né, um bem-estar. Faça, tome aquela decisão. Pois ela será, né, favorável. Não somente agora, mas também no futuro. Tá bom? Então, eu vejo muitos de vocês aí, tomando essas decisões aí. Então, é um ponto muito importante pra esse mês de maio. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Se você gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha e, principalmente, se inscreve no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, não seja inscrita, tá bom? Ativa as notificações aí pra receber os nossos vídeos sempre em primeira mão. Eu desejo tudo de bom pra vocês nesse mês de maio, tá bom? Gratidão imensa por ter vocês aqui conosco mais um mês. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus